Se a consciência cristã está se aproximando, é sinal que a oportunidade de você renovar a sua biblioteca também está chegando. Pois é, faltam 50 dias para esse momento tão especial. E como você já deve saber, a FELIQ, a feira de livros da consciência cristã, estará compondo a programação do evento, garantindo a você o acesso a uma grande diversidade de bíblias e livros durante o período do encontro. Para que você possa ter uma ideia, mais de 20 editoras estarão presentes na feira, proporcionando a você a variedade ideal para escolher e adquirir o que você mais precisa, seja para os estudos pessoais, ou em grupos, ou em sua igreja. A edição da FELIQ 2024 vem cheia de novidades. Para começar, fechamos algumas parcerias com algumas editoras e vamos preparar vários combos e com preços acessíveis para você. Lembrando também que teremos descontos que chegam até 80% e um parcelamento no cartão de crédito em até 10 vezes sem juros. E não pense que acabou. Em 2024 ainda teremos alguns brindes para vocês e os mantenedores da Vinac e ainda receberão 10% de desconto extra. Veja se não é uma grande bênção e uma grande oportunidade para você adquirir sua literatura cristã de qualidade na maior feira de literatura evangélica para o consumidor final do Brasil. Se você não fez a sua listinha, faça ela e se programe para participar da Consciência Cristã 2024. Até lá e Deus os abençoe.